Olá, o programa Aplausos está no ar. E durante o quarto Encontro Gaúcho de Percussão, nós acompanhamos alguns conselhos que aconteceram no Caixa Preta do Centro de Artes e Letras. Hoje o destaque fica por conta do peruano percussionista Rafael Santa Cruz. Foi uma performance que deixou o público encantado. Aplausos 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 Amém. 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 Estando em México, conheci o professor Gilmar, de aqui da Universidade, e ele me hizo uma invitación para este quarto encontro de percussão, e contento de estar aqui. Então, traje parte do que é a percussão afro-peruana, para que participe no encontro e faça uma fusão com a música do Brasil. O professor Gilmar convidou ele, e quando ele veio aqui a trazer um instrumento, quando a gente fala em Peru, fala em Chile, e na América Latina, no Brasil, a gente pensa em charango, violão, o bambuleguero. O professor trouxe uma curiosidade de instrumentos aqui, que eu gostaria até que ele destacasse isso. Professor, são instrumentos curiosos. O que são os instrumentos, a origem dos instrumentos, e como é que vocês usam esses instrumentos? Basicamente, eu he traído o que nós poderíamos chamar um set básico do percussionista peruano. Basicamente, são esses três instrumentos, dois feitos de madeira e um feito de hueso, de hueso de burro. Primeiro, vou mostrar a queixada de burro. Uma queixada de burro que, inclusive, antes de fazer pergunta aqui, eu estava perguntando para ele, e a origem? Tem alguma origem a essa queixada de burro? Como é que os primeiros que usaram uma queixada de burro? Eu me imagino que o primeiro foi Sansão, na Bíblia, o Sansão que usou como um arma de guerra. Agora o temos convertido em instrumento musical. É muito difícil precisar o origem, porque se vem com o burro, o cabalho. E, possivelmente, se foi criado em vários povos, mais ou menos, ao mesmo tempo. Porque é um instrumento que agora chamamos um reciclado. É um instrumento que parte de um animal morto. Se extrae a queixada, se faz um processo, e se convierte em um instrumento musical. Com um palo, se percute. Eu acho que isso aqui também justifica porque dizem que o povo latino é muito musical. Ele cria instrumentos até dos objetos que a gente não imagina, pessoal. São instrumentos que vem do ingenio popular. A necessidade de criar música. Eu acho que a música não está nos instrumentos. A música está dentro de um. E um é como uma espécie de soporte da música. Depois, o que acontece é que encontra a forma de expressá-lo, através da música, através de um gás, através de uma caja, através de uma pintura, de um pincel. Mas tudo isso está dentro de um instrumento. Vamos mostrar outro instrumento aqui também. É uma pequena caja. É uma pequena caja. É um instrumento muito antigo em Perú. Talvez tem 200, 300 anos. O instrumento se coloca aqui, se coloca no cedo e tem uma pequena tapa que abre e cierra. Nós marcamos o tempo com isto. E depois se percute por a parte exterior com um palo. E consiste em fazer uma série de combinações rítmicas. Para aqui, eu acho que em Brasil seria um bom instrumento para o carnaval. Porque é um instrumento que te permite caminar enquanto tocas. Bem, aqui tem outra caja. O que é essa aqui? Este é mais grande. Este é o instrumento principal da percussão de Perú. Se chama cajão. Cajão significa uma grande caja. É uma grande caja. É uma grande caja. Este caso está pintada. É uma caja que tem um pouco atrás. Porque permite que saia o sonido. E basicamente, você se senta em cima do instrumento para tocar. E tem dois sonidos. Grave e agudo. Arriba. Consiste em fazer a combinação de sonidos graves e agudos. E é um instrumento muito rico. Como tem estes dois sonidos tão precisos, tão definidos. É um instrumento que está entrando em músicas de outros países. E aqui em Brasil, se está tocando muito cajão. E se está fabricando muito cajão em Brasil. Instrumentos curiosos, né? Professor, eu também queria saber a sua origem. O que leva a sua paixão? Porque as origens têm muita coisa a ver com a herança musical, né? Sim. As suas origens e as influências das suas origens nesses instrumentos. Este é um instrumento de gente afro-peruana. E é um instrumento também que está muito perto da gente muito pobre. Então, originalmente, não era assim. Originalmente, era uma caja. Uma caja para guardar coisas dentro, né? Uma caja, podemos dizer, uma caja de embalagem para levar frutas, para levar botellas de whisky, não é importante. Para levar velas, para levar pescado, para levar objetos adentro. E não era assim. Era uma caja normal. Em uma época que não havia plástico, não havia cartão. Era uma época que a madeira se utilizava para transportar estas cajas de madeira, para transportar mercancia. E alguém teve a necessidade de percutir e convertir com o tempo em um instrumento musical. Agora eu vou tomar uma liberdade aqui, uma ousadia, porque eu vou abrir a camisa dele. Olha aqui, ó. Feito no Peru. Made in Peru. É verdade. Por si não me creem. O senhor é apaixonado por seu país. A cultura do seu país está estampada na camisa e no rosto. É isso. Muito obrigado. Um grande prazer. Um prazer e um saludo para todos os amigos do Brasil. Um, só um prazer. Um... Um за laterais gebruita. Um prazer do Brasil. Um prazer jogo ao longo prazer. Um... Um prazer es à ver, com eles não se ademocam. Um prazer é o qual um as coisas do país. Um prazer mais um prazer. Um prazer em BR The Engine. Um des Justice PCcon methods. Um proгли. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Aplausos 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 Legenda por Sônia Ruberti